Música Hoje é dia de brinde aqui no Café Vogue Afinal, estamos iniciando o ano Neivinha sempre a caráter Não é, Neiv? Sim, é ano novo Primeiro ano a gente passa de branco, né? É verdade Então, eu estou de branco Lembrando que eu estou de preto Porque fizemos a gravação Gente, eu quero tomar essas tessas com arte Eu te garanto, só que eu não sei se vou conseguir Sabe que eu acho que eu preciso de um homem pra vir Que a gente, a produção abre E a gente, em seguida, volta Ela tá como ela gosta Adoro Aliás, isso é uma coisa boa que todo mundo sabe, né? Que eu gosto A Carmen não bebe Mas era pra brindar Mas eu vou brindar com ela Tem que brindar o ano novo, né? Temos que brindar o ano novo Porque Todo ano, todo início de ano A gente começa cheio de esperanças, né? E cheio de programas, cheio de lutas Cheio de coisa, né? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Vamos fazer um brinde aqui Senão não tem graça Sim, ó Que tintinho A gente fosse muito parceira Sempre, não é? E o que que fosse a comunidade Café Voa que já faz parte da nossa história E a Neiva também faz parte da nossa história Tanto do programa A gente acaba levando isso pra vida pessoal Não tem como, não é, Neiva? Não tem como E o programa e as pessoas em si Principalmente tu, né? Carmen, que tá sempre na TV A gente sabe o quanto alcança pessoas, né? É verdade E o quanto isso é gratificante Quando as pessoas te dão feedback Te reconhecem, te falam, né? Uma manda beijo pra Carmen Não, e reconhecem assim Que aquilo que a gente mostra É verdadeiro, né? É verdadeiro E tem gente que vê aqui Por exemplo, com o mês Ah, é maravilhoso, é bom É, né? Exatamente, se a gente tiver vontade De via É muito agradável E falando nisso Como é bom Como as pessoas reconhecem Vêm Nós temos um monte de gente Que chega e diz que Que assiste Que vê Esse dia no mercado mesmo Usar Ah, eu vejo sempre Com a carne Não sei o que É muito agradável isso, né? E aí tem uma pessoa Uma cliente nossa Aqui bastante É muito cliente, digamos, né? Agora fazia tempo Que ela não vinha Ela vinha muito com a irmã Com a Vivi Uma psicóloga Que elas são os amores E a Angela Machado E ela assim Não, eu não perco Ela assim Eu quero um beijo Ela quer um beijo De vocês Que eu não perco E é por isso que eu sempre Chamo ela Lá na nossa agenda A Neiva A Neiva já está fazendo Parte da tua agenda Porque Tira o agenda também Para ver o que a gente conversa É uma outra É um lado B, né? É um lado B Não, é um lado maravilhoso Porque a gente conversa E a gente conversa A vida A gente conversa A vida lá, né? E cada vez que a gente Faz um programa lá Você já percebesse Como a gente sai um pouquinho Diferente É quase como uma terapia É uma terapia Porque um monte de mulheres E sempre tem psicóloga Alguma coisa no meio Sempre tem algum profissional Ou, por exemplo Mesmo que tenha alguns Homens Cada um na nossa profissão Ou no seu Ou empresário Seja o que for É muito agradável Porque sempre Não traz alguma coisa Para enriquecer o outro, né? Não, e é tão bacana Assim, essa parceria Que a gente tem, né, Neiva? Porque Foi um ano muito difícil Para todo mundo E é uma maneira Que a gente faz Que a gente tem De se estimular De se incentivar Um ao outro, não é? Cada vez que a gente Chega aqui Às vezes Se um está mais para baixo O outro levanta E assim vai Isso é muito legal É muito importante Toda vez que a gente Tem o programa Tanto aqui agora Como lá, né? Quando a gente passa O programa vem no estúdio, né? Como foi o nosso outro Programa no estúdio É muito agradável A gente sai Realmente assim Se tu chega meia chateada Ou cansada Tu sai Ótima de novo Vazia de novo Mas vamos ao trabalho Vamos Porque eu estou aqui Na frente de um voguinho E para quem não sabe O que é um voguinho É quando a gente quer Aquela coisinha delicada Com um queijinho E um pãozinho Mais delicado ainda Olha o que é, ó Esse pãozinho é muito maravilhoso Tem um pãozinho Isso é uma criação do café rosto É, esse pãozinho assim Ele é bem fininho É feito em uma delicatessen Ele não é maçudo Tu abre assim Ele é maravilhoso, né? É maravilhoso Essa ideia desse pãozinho Claro que cachorro em quente Tem tu quanto é lugar, né? Mas acho que o meu voguinho Não tem impacto nenhum Não Nós pensemos de Londres Ó, antes Quando abriu Esse voguinho aqui É maravilhoso E ele é extremamente delicado É E gostoso E aí, o que temos? Bom É claro que agora recomeça o ano, né? Depois de todas as festas E exemplo em si Já é uma festa a vida, né? Porque é cheio de coisas, né? E aí, imagina assim Entre Natal e Ano Novo É um boom, né? Ano Novo nem se fala Porque eu bebi Vem um monte de coisa Então, assim, hoje eu resolvi assim Vamos iniciar com o quê? Uma tortinha Uma tortilete Sem glúten Sem lactose Essa é perfeita Hummm Sem glúten, sem lactose E é saborosa Essa aqui é de frango Inclusive com chia Mas tem tomate seco Tem, né? São Pra quem não come carne, por exemplo Mas é muito, muito saborosa Mas reparem Ele está começando com o regime Mas na frente Nós temos um prato de doces E o champanhe, né? E a compensação, não é, né? E a compensação dessas calorias aqui, né? E essas calorias a gente compensa, né? Porque não dá pra ser só caloria, vida, né? Mas assim, ó, gente Nós queremos convidá-los Pra agora em janeiro Você vira curtir aqui no Café Vogue No Shopping Total No Praia de Belas Agora que já passou aquele mês Super conturbado Que é dezembro Então janeiro a gente já começa a achar bola Começa a trabalhar de novo É um recomendo É um recomeço E é um recomeço mesmo, né? Todos os anos É um recomeço E nada melhor do que a gente fazer as reuniõezinhas de trabalho aqui Jogar a conversa fora Esvaziar a cabeça E ainda mais comendo uma comidinha gostosa Como a do Café Vogue O Café Vogue fica no Shopping Total Segundo piso Do lado contrário da praça de alimentação E também no prédio Belas Shopping No terceiro andar Isso aí Né? Feliz ano novo, né, Evi? Feliz ano novo Feliz 2017 A gente tem muitos anos Pra todos nós Pra todos nós Pra todos nós Pra todos nós Pra todos nós